Rio é o gosto de você Uma entrevista com um grande ator Por falar em ator, eu completando meus 50 anos de carreira Estou dando um curso de teatro, exatamente, em Copacabana Se você estiver interessado, Academia Vita, especializada em teatro e em TV Tive esse convite, aceitei Todos sábados, às 13h30, às 15h Pelo telefone 99999-1555 Ou 2427-0108 Venha conhecer um pouco desse mundo teatral Venha me encontrar lá, nós bateremos um grande papo Vamos trocar energia, espero vocês lá Por falar em energia e grande ator, vamos falar de Del Garcês Falou com a nossa querida Cida Moraes Gente, carioca hoje invade aqui Um pouco da história do Del Garcês Ator, diretor lá do Sindicato dos Artistas Enfim, a história de carreira dele E como é que ele passou pelos personagens A gente vai falar com ele sobre os personagens que ele já fez E o Carnaval que já passou, a gente já está acima, a gente já desfilou Já descansou, Del? Descansei um pouquinho, mas aproveitei bastante a folia Vendo as escolas desfilarem e saindo em blocos Que eu adoro, bloco de rua Esse negócio de bloco de rua é bom também, né? A banda do Boitatá, eu adoro Nossa, muita gente fantasiada Família, é um ambiente bem familiar, gostoso demais Eu indico, viu, próximo ano Estejam lá no Boitatá Agora, Del, falando um pouco dos personagens Vamos lembrar, vamos um pouco no tempo Mil novecentos e... Não me lembro do nome dessa novela, mas Chica Gassiova Vamos? Foi em 96 Foi minha primeira novela, né? Até então eu havia feito teatro, né? Eu sou ator desde 11 anos de idade Fazendo teatro, 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 teatro E, quando eu cheguei no Rio Eu fiz um teste com o Walter Avancini Me escolheu para ser um dos personagens O Mucamo Paulo, na novela Chica da Silva Aí éramos aquele triângulo amoroso Eu, a Giovanna Antonelli e o Guilherme Piva Foi um espetáculo A gente fazia aquilo, foi um grande sucesso A gente nunca imaginou que essa novela Marcaria a história da nossa teledramaturgia E marcou A Chica da Silva ficou um ícone da televisão brasileira Para mim foi um privilégio E um dos privilégios foi ter sido dirigido Pelo Walter Avancini, o pai Era um dos papas, né? Da novela brasileira Agora a gente mudando agora Para o Cravo e a Rosa Aí eu posso te falar que eu adorava aquele personagem? Pode, eu agradeço Fico muito feliz, viu, Cida? Ela é numa novela do Walter Carrasco O autor Também dirigida pelo Walter Avancini Quando ele saiu da manchete Me chamou para fazer o Cravo e a Rosa E foi um presente para mim Mais uma novela de época, né? Década de 20 Era toda aquela moral da época, né? Então a gente tinha que estudar aquilo Eu adoro novela de época Eu, quando me lembro dos meus personagens Parece até que eu vivi Por exemplo, na Chica da Silva Que foi em século XVIII Parece que eu realmente vivi no século XVIII Da mesma forma no Cravo e a Rosa Era década de 20 no Brasil Me senti assim até hoje Eu vivi naquela época, né? O ator tem disso, né? A gente vive vários personagens em épocas diferentes Uma vez o Paulo Grassi De uma entrevista dele Eu assisti Eu tenho pena das pessoas comuns Mas por quê? Ele falou Porque vocês não vivem tantas vidas Como nós, atores, vivemos E realmente a gente tem essa possibilidade De vivenciar várias situações De vários personagens Agora, voltando um pouco para... Gente, eu acho que foi Os Mutantes, né? Ai, conta um pouco dessa novela Bom, isso aí já foi na Record, né? Uma das novelas que eu fiz Os Mutantes de Tiago Santiago Direção do Alexandre Avancini O filho do Walter Avancini E também foi um presente Porque eu fiquei na Record Durante quase oito anos Contratado, trabalhando A novela teve um impacto muito grande Porque rompia uma linguagem Os personagens eram realmente mutantes Se transformavam O meu personagem não tinha transformação A única transformação física que eu tive O meu foi aqueles apliques que eu usava Aquelas tranças Mas foi maravilhoso Maravilhoso Agora, se você desse para... Dar um conselho para algum jovem ator Que estivesse iniciando a carreira O que você falaria para esse menino De 17 a 18 anos? Que estudasse bastante Que não deixasse de fazer teatro Porque o teatro é uma grande escola O ator de teatro, quando ele se dedica Verdadeiramente Ele está preparado para enfrentar qualquer veículo Porque no teatro a gente aprende A fazer grande e fazer pequeno Na linguagem de TV A linguagem de vídeo A gente... A forma de fazer, de interpretar É muito mais minimizada Que eu falo O gesto é menor A voz é uma voz mais... Como o Walter E. Van Cine falava Um tom acima do sussurro É claro que dependendo da linguagem Daquela novela específica Tudo é mais ampliado Como no caso do Rei Sou Eu, por exemplo Era uma novela Que era uma novela teatral Mas, no geral A novela tem um tom coloquial Naturalista Então é isso Muito preparo Muito estudo Muitas viagens Se dedicando Muita disciplina E fazer bons contatos Fazer amizade Está ligado nas redes sociais Que, através das redes sociais A gente se aproxima das pessoas Divulga seu trabalho E aprende É, mas também as pessoas Não podem só achar Que as redes sociais Vão levar você para algum lugar Porque você esquece De fazer a parte humana A parte humana do ator É muito importante Ser visto Exatamente Ser visto Com muita dedicação Com muito estudo E, principalmente No meu caso, eu falo Aprender Buscar o aprendizado Através dos personagens Seja um personagem bonzinho Seja um vilão Até mesmo fazendo um vilão A gente aprende Nós que estamos fazendo Como não ser vilão Como não ser mal O trabalho Se eu não aprendo Enquanto ator Como é que eu vou ensinar os outros Aquela história Verdade Tem que ser verdadeiro Mergulhar na alma do personagem Para poder comunicar Para poder emocionar Qualquer pessoa Que esteja nos assistindo Seja no teatro No cinema Ou na televisão Obrigada, Adel Muito obrigada Beijo Beijo Obrigadíssimo, Cida Parabéns pelo teu sucesso Gente carioca É com vocês Agora é contigo o resque Esse é meu rio Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634